Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora direto para o assunto, né, gente? Que é aí a vida, a segurança dos filhos de Sarah Kelly. E aí você me pergunta, por que, Deise? O que tem a ver? Gente, a Sarah vai se mudar, né? Já se mudou, na verdade, a essa hora, para o AP na cidade. Inclusive, lugar legal, muito bom. Gente, eu só tenho elogios para fazer ao lugar. Bom, não tem muito espaço para as crianças brincarem, né? Mas fazer o quê? Eles vão ter ali que se adaptar ao local. Gente, no tour que a Sarah fez aí, né, no AP, simplesmente não tem aí, né, gente? Aí está as telas de proteção nas janelas. Mas a Sarah disse que o Will queria, né, colocar em prática isso daí, de colocar as telas. Óbvio que vai ter que contratar uma empresa, né, de segurança aí para poder fazer esse serviço. Mas hoje, é, gente, hoje a Sarah mostrou que já dormiu lá na casa, no AP, né, ela, os filhos, o sobrinho, todo mundo. Mas, gente, na hora que a Sarah foi mostrar ali a cozinha, tudo, na cozinha, pelo menos na cozinha, não tem tela de proteção na janela. Não tem, gente. Acho isso totalmente descaso da parte da Sarah. Afinal de contas, as pessoas vão reparar isso, vão comentar. Também não sei, gente, se hoje ainda vai ser colocada essa tela. Mas, de ontem para hoje, eles já dormiram no AP, gente. É, a Sarah foi para lá, ficou animada, levou, gente, as coisas aí, né, que dava para levar. E já dormiram lá a primeira noite. E aí, eu pergunto para vocês, está assumindo o risco, não está? Pois é, gente, a Sarah tem quatro crianças, com o sobrinho, que está passando as férias lá, cinco crianças. E aí, falar que ela vai dar conta de tomar ali, né, gente, ver todo mundo, é meio que exagerado, né? Porque criança cega a gente, não tem jeito. Por mais que você fala que vai tomar conta, que vai olhar bonitinho ali, tudo, uma hora a criança escapa do seu olhar e pode acontecer alguma coisa. Bom, ela já foi avisada. Agora, se a Sarah vai realmente colocar a tela de proteção, isso já é uma outra história. Tendo em vista, como eu falei, ela já está no AP, gente. Já dormiu a primeira noite lá. Infelizmente, né, agora é só orar. Porque o resto vai depender, é deles realmente querer fazer isso daí e pensar na segurança na vida dos próprios filhos. Até o próximo vídeo.